Para tirar a ressaca dos festejos de fim de ano, só com muito trabalho na Toca do Leão. O Barahunas utilizou o sábado para um jogo treino com a equipe amadora da cidade. Foi também uma tarde de novidades, quatro no total. Tendo desembarcado ainda na madrugada, o zagueiro Emerson, o lateral esquerdo David e o atacante Adriano, vindos do futebol sergipano, deram alguns trotes da toca, acompanhados do auxiliar técnico Isaías Rodrigues. Outra novidade foi a chegada do goleiro Gustavo, de 24 anos. Na chegada à Toca, Gustavo bateu um papo com o técnico Paulo Moroni e, em seguida, foi apresentado ao preparador de goleiros Marcos Aeronildes. Se depender dos jogadores que já conhece no elenco, Gustavo não terá problemas para adaptar-se ao ambiente. Agora são dois goleiros profissionais, mais dois da base, à disposição do preparador, que vislumbra a possibilidade da vinda de mais um jogador para a posição. Paulo Moroni Comemorou a vinda dos reforços apresentados neste sábado, apesar da demora na definição de suas contratações. Portanto, para a gente ver, não pode estar nesse sábado, mas esta é a questão da parte de nós que já conhecemos bem. O prêmio estréndido ao teatro e ao teatro de todos os dois, mas parece que é um pego, então é um baita daquele grupo, então é uma coisa muito importante para você, mas pode estar com os dois dois. Obrigado.